Esporte e Náutico no próximo domingo promete ser o último clássico pelo Campeonato Pernambucano sob mando dos clubes, nos estádios dos clubes, pelo menos é a informação que vem rondando nos bastidores inclusive sendo postada em algumas mídias de que o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho promete no próximo ano, a partir do próximo ano, ter as finais do Campeonato Pernambucano ou até mesmo a final do Campeonato Pernambucano, ela pode ser disputada em jogo único na Arena de Pernambuco em São Lourenço da Mata. Não haverá consulta aos clubes, é algo mais de imposição, de autoritarismo e observar que os clubes têm que acatar e fim de papo, é algo que estará no regulamento da competição e que segundo o mandatário vai para o resto da vida. Isso aí não será mais falado e os clubes terão que engolir de igual a baixo, essa decisão tomada pelo presidente da Federação Pernambucana de Futebol. Isso aí é algo que chateia bastante, principalmente o torcedor, porque a identidade que já existe há muito tempo com os clubes de Pernambuco e seus estádios, ela não pode ser jogada na lata do lixo. O Náutico, ele saiu da Arena de Pernambuco por conta de problemas que ele teve com a Arena e com todos os contratos e tudo aquilo que a gente já evidenciou aqui em outras ocasiões, retornando aos aflitos, porque é a sua casa. Já tinha muita história com os aflitos e agora retornando ao seu estádio. A Ilha do Retiro, sendo muito utilizada pelo esporte e o estádio do Arruda, o de maior capacidade entre os clubes, sendo utilizado pelo Santa Cruz. Então, a final do Campeonato Pernambucano, ela tem que ser decidida nos estádios dos clubes. Essa visão controversa de um presidente que há pouco tempo foi aclamado pelos próprios clubes, ela vem a contrariar os desejos dos atuais dirigentes. Com certeza, porque a Arena de Pernambuco é mal localizada, é uma arena sem identidade e é uma arena que não vai atrair público por muito tempo. Tem que se agarrar em competições que são feitas pela FIFA, categorias de base, jogos do Campeonato Feminino, empurrar jogos para as equipes do interior que até então não apresentam condições nos seus estádios. Tudo isso vai ser colocado para a Arena de Pernambuco, mas sem tanto brilho. Porque o que a gente percebe em outras arenas espalhadas pelo país, é que clubes estão à frente dessas arenas com raríssimas exceções. A gente pode colocar na prateleira da Arena de Pernambuco, arenas como a de Brasília, arenas como a de Manaus, a gente pode colocar essas arenas porque não tem um clube que esteja sempre atuando naquelas arenas. E lá ainda existem alguns clubes que durante os campeonatos estaduais dessas praças, eles optam pelas arenas, espaços mais modernos, mas que o público não atinge algo em torno dos mil torcedores. Assim como foi em um dos jogos do Campeonato Brasiliense nesse final de semana, onde a partida entre Gama e Brasiliense foi disputada no Mané Garrins, mas com pouco público para a estrutura em volta da partida. Então é isso que a gente está querendo tocar. Não há clubes de grande massa que estão interessados em assumir essas arenas ou até mesmo assumirem esse posto da Arena de Pernambuco ou qualquer outra arena no país e delegar as suas responsabilidades para uma empresa terceirizada que queira cuidar das ações, uma empresa que já tenha um know-how no mercado, assim como acontece lá na Arena Palmeiras. É uma identidade totalmente diferente. Você sair de um estádio para um estádio que ainda continua sendo seu e que agora está reformulado. Outro assunto que foi tocado pelo próprio presidente foi a utilização do VAR, o árbitro de vídeo. E que segundo o próprio mandatário, os estádios pernambucanos, eles não oferecem as devidas condições para a implementação dessa ferramenta nos jogos do Campeonato Pernambucano. E que apenas a Arena disponibiliza esse tipo de aparato. Discordo, discordo porque em 2017, inclusive ele acaba relatando que foi algo, digamos que, empurrado pela FIFA para uma utilização em 2017 do Cornelio de Barros, sobre as câmeras, a montagem do árbitro de vídeo naquela final do Campeonato Estadual. E neste final de semana tivemos aí no Joia da Princesa, Bahia de Feira e Bahia, o jogo foi 1x1, primeira final do Campeonato Baiano, e lá no Joia da Princesa foi utilizado o árbitro de vídeo. E por que apenas aqui na Arena de Pernambuco que teremos essa utilização? Esse é o questionamento. E seguindo a resposta do presidente, é que o estádio foi atualmente remodelado, e esse estádio da Joia da Princesa, ele é uma exceção em relação aos demais, nesse tipo de uso do árbitro de vídeo para os campeonatos estaduais, ou para quaisquer sejam competições daqui para frente. Não compactou com essa ideia, acredito que essa história do árbitro de vídeo é mais uma desculpa, mais uma cláusula para impor a Arena a todo custo aos clubes nas próximas finais do estadual, e mais perigoso disso aí. Um exemplo que ele está bem claro, e que a gente já vem tocando há um bom tempo aqui no canal, em relação a finais com equipes do interior. Nesse momento, o presidente pensa apenas em equipes da capital, Náutico, Esporte, Santa Cruz, Central, Salgueiro, Afogados, e outras equipes interioranas, elas ficam nesse momento fora do pensamento dessa ideia de Arena de Pernambuco, de modernidade. A gente pensa muito no deslocamento do torcedor, e de toda a infraestrutura de uma final, com equipes da capital. Um Náutico contra o Santa Cruz numa final, Esporte contra o Náutico, Esporte contra o Santa Cruz. Mas imagina uma final central e Salgueiro. Como seria o deslocamento desses torcedores, um do Agreste e um do Sertão do Estado? Como seria Salgueiro e Afogados, a decisão do terceiro lugar numa Arena de Pernambuco? É algo a ser pensado de um mesmo presidente, que já em relatos anteriores, já teve seus ditos de valorização do futebol do interior do Estado, algo que passa longe de suas decisões. A gente vem percebendo que há um déficit muito forte em relação a essa atenção com os clubes do interior, e com um decreto como esse, porque isso aí você nem consulta os clubes, você vai direto no regulamento da competição. Então isso, ao meu ver, é um decreto. É decretar que a partir de hoje, as finais do Campeonato Pernambucano acontecerão na Arena de Pernambuco. Uma arena sem identidade, uma arena afastada, isolada, muito criticada por várias outras praças. Inclusive, na época eu acompanhava uma partida de futebol feminino, e o que a delegação do Internacional sofreu para chegar na Arena de Pernambuco para um jogo contra o Náutico, uma preliminar do futebol feminino na Série A2. E a Rádio Colorado estava cobrindo essa partida, e eu pude observar todos os relatos horríveis, horrendos, em relação à Arena de Pernambuco. Uma arena moderna, mas deslocada, e até utilizando os termos pelos quais os narradores falaram naquele dia. Uma arena no meio do mato. E essa é que é a verdade. Infelizmente, há esse tipo de problema. Uma arena que fica à mercê de tudo o que não presta, infelizmente, para o que se chama de futebol. Porque futebol, em uma arena como aquela, infelizmente, não é do feitio do torcedor pernambucano. O torcedor pernambucano está acostumado com a Ruda, com os aflitos, com a Ilha, com o Cornelio de Barros, Lacerdão, Vianão, e os outros estádios por aí. A questão é reformular os estádios. Seria bem mais viável reformular os estádios, dar estrutura aos estádios, do que passar uma final para a Arena de Pernambuco. Isso já teria sido feito lá atrás, mas agora não tem mais como remediar, até porque a imposição, ela já está na pauta. E ela só falta agora ser aprovada, nem vai ser aprovada, ela vai ser imposta, ela vai ser colocada a ferro e fogo, e não vai ter clube algum que vai ter força para tirar. Pelo menos essa é a ideia daqui para frente. Pois é isso, nos inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações, dê o like nos nossos vídeos, para que o YouTube possa recomendar para outros torcedores. Forte abraço a todos, retorno a qualquer momento com mais um destaque aqui no canal. Forte abraço!